Fala ai, tudo bom? É... Fazer um tutorial aqui hoje Como abafar o som no Sony Vegas Pro 1 Agora eu vou marcar aqui Onde eu quero comer, eu vou apertar M E onde acaba eu tô vendo Faz o cara que acaba quando ele mata o outro Acaba aqui M Eu vou clicar aqui onde eu selecionei Aperta U pra separar o áudio do Vídeo Corta Corta Clica com o botão direito Propriedades Onde tá em nome, coloca Elastic Onde tá Eficiente, coloca Pro Aí clica em Preserve Format Coloca em menos 24 E é isso ai Tá pronto Bem fácil E sem muita enrolação Obrigado, se gostar deixa o like Se inscreva no canal, valeu! Tchau Tchau Tchau